DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade No baile funk fechar, camarote reservado pra gente zoar Tem uísque e Red Bull, Big Epo no gelo pra gente tomar Sonorose e tosso e é assim que o zika vai levando a vida Abusando da ostentação e roubando o coração das bandida É, em cima da GS um sorriso na cara demonstra alegria Pega a taxa e só do champanhe agradeça a Deus por todos os nossos dias Seja ele na praia da barra, seja ele lá em Maresias O importante é tá na cachorrada cercado de gato e tomando tequila Porque isso quer vir assim, então vem DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade No baile funk fechar, camarote reservado pra gente zoar Tem uísque e Red Bull, Big Epo no gelo pra gente tomar Sonorose, tô sussu, e é assim que o zika vai levando a vida Abusando da ostentação e roubando o coração das bandeiras É, em cima da GS um sorriso na cara demonstra alegria Pega a taxa e solta o champanhe agradeça a Deus por todos os nossos dias Seja ele na praia da Barra, seja ele lá em Mardesias O importante é tá na cachorrada cercado de gato e tomando tequila Porque isso que é vida assim Então vem DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade DJ tá na vida vou que esvagem Dia SX e novinha não é miragem Tudo que você vê na TV ao meu lado vai ver de verdade É só pedir que eu faça o seu sonho se tornar realidade DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Mas yeah stro com as anos É só dar还是 Que eu faça o seu sonho se tornar realidade Você saiba como utterly ass No象 dos podemos ter dias Milanjaー É só pedir que você reference É só이�ter Verdade.